Engole esse soro! Pra limpar sua barra, né? Fez graça com a polícia e entregou que eu sou parceira de Viana no tráfico! Cachorro! Toma, vai! Leva ela pro quartinho dos fundos. Leva! Tá do castigo lá, né? É, é! Deixa ela lá, trancafiada, pra refletir! Vamos embora ali, vai!